Aqui é o André do Switch em Brasil e eu vou pedir desculpa desde o começo, eu sei que esse tipo de coisa é chata, mas divulguem esse vídeo, compartilhem esse vídeo, essa é a segunda parte que eu vou falar sobre o Game Builder Garage E porque ele é um jogo que pode mudar a vida de muitas pessoas e principalmente de crianças e adolescentes, esse tipo de jogo é essencial para o desenvolvimento futuro de crianças e adolescentes E não, eu não estou brincando, hoje em dia a programação é o novo inglês, se você quiser seguir numa carreira você precisa entender a programação Ah, mas eu quero fazer educação física, você tem software de educação física Ah, mas eu quero fazer engenharia, você tem software de engenharia Ah, mas eu quero fazer letras, ok, você tem software de letras, você não tem escapatória Hoje em dia praticamente tudo usa alguma coisa de programação Hospital cheio de programação, os novos equipamentos hospitalares é só robô e contador e etc Não tem mais como fugir de programação Esse é um jogo que ensina o básico de programação, tudo bem que é uma programação orientada a objetos Mas ele ensina o básico de programação de uma maneira visual, extremamente atrativa, tanto para criança quanto para adultos Ou seja, é o tipo de jogo que não é um jogo que você vai jogar e ter uma experiência incrível Não, é um jogo educativo, você vai aprender com ele E não importa se você tem 30 anos ou se você tem 12 anos, é o tipo de jogo que é muito importante Se você tem 30, é uma porta de entrada para o mundo da programação que você não teve até agora E muito mais fácil do que aprender por conta Porque aqui você não tem que escrever a parte da programação que é extremamente complexa Que você precisa saber muito inglês, porque todos os códigos de programação são escritos em inglês Você tem que saber os diferentes tipos de códigos, C, C++, Java e etc Python, aqui não tem nada disso, aqui é figurinha, é linkzinho, é coisa simples E ele te dá essa noção da programação Que se em algum momento da sua vida no futuro você tiver interesse em aprender mais Você já sabe visualizar os códigos e isso é muito importante Muito, muito importante mesmo Não importa, mesmo que você nunca vá querer programar nada O fato de você saber como os programas funcionam Já te dá uma diferença enorme no emprego futuro Em qualquer coisa que você queira da sua vida Então, por favor, ajude a compartilhar esse vídeo Vamos chegar ao maior número de pessoas possível Principalmente pais que têm filhos menores Ou se você é um adolescente Para você enviar e mostrar esse vídeo para o seu pai Para ele se interessar e comprar esse jogo para você Infelizmente o Game Builder Garage só está disponível no Nintendo Switch Então, se você não tiver o Nintendo Switch Não posso te ajudar Mas existem jogos parecidos em outras plataformas Como o RPG Maker, tá? Bom, eu vou mudar aqui para a tela do Switch Eu vou mostrar tudo que esse jogo tem de interessante A primeira coisa, logo de cara, são as lições interativas Os interactive lessons Sim, esse jogo só está em inglês Sim, eu sei, para quem não entende inglês Pode ser trabalhoso Mas vale a pena porque inglês também é muito importante E como eu falei, o universo da programação quase todo é em inglês Tá? Então, assim, a primeira coisa legal desse jogo É que você tem, além das aulas Por exemplo, aqui você faz um joguinho Que é o Programming 101 Enfim, só para explicar o que significa Fora do Brasil, geralmente as aulas tem três dígitos O 101, 101 É a aula introdutória O cálculo 1 é cálculo 101 E geralmente é assim Então, assim, é aquela aula mais básica Quando você faz uma aula dessas Você pode estar vendo aqui Você tem Enfim, você tem o jogo aí mais ou menos ensinando Aí você tem esse carinha azul Que vai te ensinar como é que joga e etc Deixa eu passar um pouquinho mais rápido aqui Pronto Aqui, ó Essa é toda a parte de códigos Da programação que você está fazendo Como você pode ver Não existe nada aqui Que você tenha que escrever Entendeu? Então, assim Ele é muito mais intuitivo Por que ele é muito mais intuitivo? Porque você está vendo as coisas interagindo Você está vendo Como os botões se conectam Certo? Então, por exemplo Esse stick aqui É o stick do seu Joy-Con e etc Então, assim Se você mexer para a esquerda e para a direita O seu personagem vai mexer para a direita e para a esquerda Aqui, né A gente tem o botão de B É o botão B Então, a gente A gente liga o B no Jump Então, agora Toda vez que a gente apertar o botão B O personagem que está na tela Vai realizar a ação de Jump Está vendo? Jump Jump é pular Então, assim Você está fazendo essa ligação É claro que se você estivesse programando isso Ia ter muito mais coisa no meio do caminho Do que simplesmente ligar as duas colunas Mas isso aqui É uma coisinha básica Para um adolescente Ou para um adulto Que está começando a entender o negócio Agora, outra coisa muito legal Além dessas aulas interativas Como essa que eu mostrei É o Checkpoint O Checkpoint é basicamente uma mini prova Daquilo que você aprendeu naquela lição Então, é como se você estivesse fazendo uma prova E isso é muito bacana Por exemplo, aqui você terminou a programação 101 Você tem o Checkpoint Que é fazer a pessoa pular Então, você vai lá e você faz uma mini provinha Certo? É uma mini provinha Como se você estivesse fazendo uma provinha da escola mesmo E mais uma vez Muito legal para criança e para adolescente Porque não basta você sair copiando o que o negócio está falando Porque uma vez que você termina a aula Você tem essa prova E nessa prova Você tem que fazer por conta Tipo assim O bonequinho que te ensina Ele não vai te ensinar como resolve Então, aqui A gente sabe Que para você fazer Pular Você tem que ligar o botão B Na ação de pular Beleza? O jogo te dá a dica Você pode ver que Esse nódulo do botão Ele pode ser linkado Certo? Com alguém E aqui O nódulo da pessoa Pode receber um link Então, você sabe Beleza? Que é isso que você tem que fazer Então, pronto Terminei o testezinho Beleza? Clear Tá? Mas como eu falei Né? Todas as lições Todas as lições Você tem esse tipo de teste Aqui, ó Você tem o Tag Showdown Que é esse joguinho aqui, tá? Ali também dá quanto tempo demora Para você completar Então, essa é a primeira lição Uns 40 minutos Esse aqui uns 50 Esse aqui uma hora e pouco Então, assim São todas lições Assim É muito simples De você acompanhar, tá? Esse aqui é o mais difícil Demora uma hora e meia Mas como eu falei O fato de você ter a prova No final Faz com que você Além de ter que Além de você aprender O que você está fazendo E etc Porque como eu falei Você tem um guia Uma vez que você termina Você tem que fazer Essa provinha E quando você termina tudo Você tem 50 Dessas provinhas Para você fazer Que mexem com mecânicas Diferentes Daquilo que você viu Então, isso é muito interessante Como eu falei Para crianças É excelente Que você mexe Com toda essa ideia Da criança De aprender Como é que funcionam jogos Como é que fazem jogos Isso é muito legal A provinha é excelente Porque são coisinhas fáceis Vou pegar aqui O Checkpoint 3 Que é tipo A terceira lição Beleza? Então assim São provinhas muito fáceis Mas Você pode ver Que agora Não tem ajuda mais Quando você está fazendo a lição Você tem um guia Você tem o personagem Te ajudando Agora Quando você passa Para a provinha Você não tem mais Essa ajuda Além do que O da tela Então, por exemplo Ah O Left To Right Muito provavelmente Vai ser Left To Right E o Up And Down Vai ser Up And Down Então agora Eu mexi No comando Do UFO Beleza? Então, ó Eu posso ir para a direita Para a esquerda Subir e descer E eu completo a liçãozinha Empurrando a maçãzinha Tá? Então assim Mais uma vez Isso é muito Muito interessante Só que Além dessas aulas interativas Que eu falei Que são mega importantes É onde você tem que começar Porque É um baile De aula Assim Eu vou ser sincero Eu já fiz várias aulas De programação Quando era criança E etc Às vezes fazia online E etc E olha Eu vou falar Que eu não tive Aulas tão boas Quanto a desse jogo Extremamente interativas Fáceis de seguir Bacaninhas E assim Uma vez Que você termina As aulas Você fica Com o seu joguinho Pronto Certo? Então aqui, ó Vou pegar esse aqui Tá? É o joguinho Da última aula Então Quando você termina Você tem o seu joguinho Pronto E você pode Sei lá Chamar alguém Pra jogar com você Dividir com seus amigos E etc Mais uma vez Essa interatividade O fato de você Ter feito esse jogo Tá? Porque foi feito Junto com você E você saber Como funciona É muito bacana E claro Quando você terminou Se você quiser melhorar ele Se você quiser fazer outras coisas Tá liberado Você faz Certo? Outra coisa É Vamos dizer assim Algo interessante também Ó Se você for ver aqui Esse jogo Olha quanta coisa tem Sabe? São vários links Várias coisinhas pra fazer Teleporte de objetos E etc É Eu não canso de falar Como esse jogo É bacana E extremamente bem feito Mas Além disso Além das aulinhas Além de ficar com o joguinho salvo Pra você voltar Pra você poder Fazer o que você quiser Você tem o receive Pra receber jogos De outras pessoas E etc Você pode ver na internet Várias pessoas estão fazendo Mas você também Tem a possibilidade De fazer um projeto livre Certo? Que é isso aqui Certo? Você tem tudo o que você quiser E olha a quantidade De opções que você tem Tá? Bom Tudo bem Você tem três personagens Carrinho UFO Que é navinha E pessoa Você tem três objetos simples A caixa O cilindro E a esfera Aí No Fence Objects Que são os objetos Mais chiques Você já começa a ter Muitas coisas Você tem dado Container Caixa Painel É O treasure chest Que é um Um tesouro Televisão E dois joycons R e L Aí aqui Você tem Bola de futebol Bola de golfe Balão Maçã Peixe Alienígena Sabe? Torcedora Líder de torcida Lutador de sumô Robô Yeti O Bominóvel Homem das Neves Flecha Hipopótamo Sabe? Tem um monte de coisa aleatória Né? E além disso Como eu falei Você tem Os números Você tem textura Você pode desenhar O que você quiser Você tem efeitos Ah, explosão Luz Bolha Damage Se você tomar dano E sensores Você tem sensor De toque De Para destruir alguma coisa De algo foi destruído Algo foi pego De localização De velocidade Aí você tem um monte de tipo De conexão Diferente E isso é só os objetos Tem os outputs Você tem música Que você pode fazer Vibração de controle Você pode diminuir a gravidade Você pode diminuir a gravidade Isso aqui é para você terminar um jogo Enfim, recomeçar automaticamente Aí você tem os meios Que isso aqui é a parte da programação Propriamente dita Que é cálculo Conversão Calcular ângulo Comparação Igual Maior ou menor Comparação lógica Não Não E E Você tem a flag Que é tipo uma bandeira Que você faz uma comparação De dois nótulos Contador Randômico Timer Que é um timer Então assim E várias outras coisas Os inputs Você tem todos os botões Do switch Você tem os dois Os dois joysticks Você tem a touch screen O motion control Que é toda essa Essa abosmentação Do switch Então assim Você tem Muita coisa para fazer Muita coisa Para você mexer Para você trabalhar Para você brincar E Como eu falei Você aprende muito 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 Com esse jogo É Sabe São possibilidades Praticamente infinitas É muita coisa Que você tem para fazer Muita coisa E além de tudo isso Como eu falei Das lições De você poder fazer Os seus próprios Joguinhos Etc Como eu falei Você pode Sei lá Dividir com seus amigos Então eu estava fazendo Um troll level Né Olha só Eu estou andando E de repente O meu personagem cai Por que Porque aqui Tem uma barreira Que não é sólida Mas não dá para ver Então assim Isso aqui é tudo É brincadeira Que eu estou fazendo Com o jogo Então você vai aqui Você seleciona Um dos objetos É o do meio Cadê Enfim Ele está aqui Em algum lugar Eu não estou conseguindo Pegar ele Mas ele está aqui É esse aqui Então você vê aqui Ele é só Não Esse aqui é sólido E invisível Qual que é o O sólido Isso Não sólido E invisível Então esse bloco Aqui Ele é visível Você consegue ver Mas ele não é sólido Significa que você andar Para cima dele E você cai Porque ele não é sólido Não tem nada nele Então assim Enfim Tudo aquilo que eu mostrei Ainda tem toda essa parte De interação Dos próprios objetos Que é gigantesca também Então é o seguinte Se você Tá Eu vou voltar aqui Para a minha câmera Se você é adolescente Vale a pena você conhecer esse jogo Se você é adulto Vale a pena conhecer esse jogo Divulguem esse vídeo Façam o que mais pessoas conheçam Porque esse tipo de jogo Não é só pelo entretenimento Que você vai ter com ele Brincando E fazendo seus jogos Mas é o aprendizado Que você tem Que como eu falei A programação De maneira geral É o novo inglês Se você quiser Subir numa carreira Daqui para frente Você vai ser obrigado A saber alguma coisa De programação Não tem mais como fugir disso Não tem como fugir de inglês Não tem como fugir de programação Programação Tá aí Não Daqui para frente Quase tudo vai ser feito Por robô Por Assim Por programação Ou você aprende a programar O robô Tira você do trabalho Então assim É importante que você saiba E Como eu falei É um jogo barato São 30 dólares Tá Aulas de programação Muito piores do que esse jogo São muito mais caras Aqui 30 dólares Você tem uma aula Completa Do básico Que você pode fazer Com esse jogo E depois E depois A criatividade Sua É o limite Então Por favor Divulga esse vídeo Para o máximo de pessoas Que vocês conseguirem E vamos fazer com que Mais e mais pessoas Aprendam a programar Com um jogo fantástico Que é isso aqui Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Se não é inscrito E a gente se vê em breve Valeu Falou Um abraço Até a próxima Até a próxima